Olha o Chico galera Está bem de boa comendo uma frutinha Vou passar pertinho dele só para enxumar ele Chico Está nem aí com a paçoca Olha só quem está aí Bichinha ligeira Hoje ele está sozinho Tem um bando deles A câmera não ligou não Tchau Tchau Woo! 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 Oh! Falei para você que ele fica ali? Nossa senhora, moleque! Olha só! Vai para o meio da gaiada ali, eu estou lascado! Tomara que esteja bem pego, né? Cadê o Passaguá? Me dá o Passaguá aí! Que agora deu ruim aqui! Eu não posso ir para o meio daquela gaiada! Rapaz, aqui tem força, tá? Vou até regular ele aqui, porque o meu está muito travado! Nossa senhora, olha o tamanho doido! Acosta para cá para você passar o Passaguá nele para mim! O negócio é que ele está me arrebocando, me arrastando! Quebra a minha varinha! Ele não vai caber aí dentro não! Tenta pegar ele, isso! Por trás aí, pelo rabo! Ou pela frente, sei lá! Pera aí, pera aí! Foi! Está fazendo uma emboleira doido aí! Escapou! Aê garoto! Fez da emboleira, mas está aí! Está no Passaguá! Você está doido! Me dá o cabo dele aqui! Manusear ele! Nossa senhora! O problema é que ele vai arrumar uma pulação aqui! Agora eu vou tirar essa isca dele! Olha o tamanho do bicho, galera! Você está doido, velho! Pensa num peixe bruto! Pescando aqui na beira, tem um trem aqui meio estranho aqui, cara! Está parecendo uma cobra, mas... Não é cobra não! É uma turvira mesmo, cara! Turvirão não! Parece que está morta, pô! Pega no Passaguá! Verdade, doido! Me dá aí o Passaguá aí! Está aí com que... Rapaz, é um trem muito estranho, doido! Eu nunca vi isso! É uma turvirão! Passa o Passaguá nela logo! Mas não tem como não! Ela está bem... Lá das folhas! Olha aí, galera! Vou tentar pegar, mas está difícil aqui! Está na posição meio... Peguei! Toma aí! Isso não é turvira não! É turvira, doido! É uma turvirão! Isso aí não pode pegar na mão! É a que eu estava querendo falar... Os outros falaram tipo uma... É tipo uma turvirona! Pera aí que eu vou mostrar ela! Pera aí! Isso é feio pra caramba, tá? Esse bicho aí! Parece meio que um peixe elétrico, né? Mas é uma turvira! Solta ela aí pra não... É uma turvira, doido! Isso aqui! É bicho feio, liso! É daquela mesmo que você pegou aquele lá no rio, não tem? Eu já vi peixe esquisito, feio! Mas é igual esse daqui! É uma turvira, sei lá! Que grama que é isso! Olha aí! O trem velho liso, virado do cacete menino! Só o parceiro aí com medo de pegar pensando que era uma cobra! Ai ai! Peixe mistura de tovira com cavalo marinho! Ô moleque! Olha o pai trabalhando! Eu acho que é ela, hein? Não vi a cara ainda não, mas... É ela! Subiu pra cima é ela! Pequena! Vem a garota! Rapaz! O bichinho é difícil, hein? Passar o passaguá nela, hein? Vem aqui garotinha! Ae garoto! Olha aí! Já bateu saindo da boca dela também o anzol! Olha aí, rapaziada! Primeira, curvininho! Essas daqui nós vamos levar! Eu tô passando com o parceiro hoje ali! Nós vamos levar uns peixinhos pra nós! Fazer um assadão top! E essa daqui é show de bola, hein? A curvinha! Então nós vamos levar! Olha o parceiro pegando um ali também! Arrocha, parceiro! Arrocha! Arrocha, arrocha! Quer o passaguá? Ó! É ela mesmo! É! Aqui ó! Cuidado de puxar pra dentro! Dá! Olha o tamanho da minha! Olha lá, o parceiro! O parceiro pegou o outro ali também! Ó! Enrosco! Fez o bipzinho? Sim! Boa! Tô filmando aqui também! Olha o caiaque lá! Olha ela aqui do lado de carro! Consegue arrastar pra dentro? Ou pra vocês virem? Vamos passar água! Tá bem pega, né? Tá bem pega, né? Tá! É só passar água nela aí! Aprende como é que faz, tá? Rapaz! Essa é boa! Essa é boa, hein? Olha aí galera! Outra bruta! O parceiro tirou o dedo de novo! Nós estamos indo pra corredeira! Deixa aquela coisada! Sai dessa corredeira que senão sai parar lá embaixo! Hã? É? Rapaz! Não precisa! Bicho é rápido, hein? Olha lá galera! Como que nada rápido! Cobrinha ali ó! Coralzinha! Precisa de água! Vamos ver ela naquela saída lá no seco lá! Olha aí! Essa é a velocidade que está aqui! Carrapa! Nada compacto! Olha! Olha o mocinho agora! Rapaz! Pegar peixe o cara não pega não! É que o bicho é bom de boia! Olha o tamanho do prato, menino! Olha aí ó! A hora boa da pescaria é essa daqui ó! A hora do rango! Eita doido! É bom demais! De base de uma sombrinha dessa ainda! E champanhe! Alagoana! Olha aí! Nosso refrigerante dentro do saquinho de relo! Servida boa demais galera! Olha aí!